E aí pessoal, tudo bom com vocês? Vambora pra mais um vídeo. Pessoal aí ó, aqui tá a câmera, eu tô aqui em cima da serra aqui, eu vim botar nessa passagem aqui onde a mina d'água. A mina tá aí, ela corre dali e pra ali assim também ela corre pessoal, olha ela aí ó, aqui é uma passagem de bicho. Aqui ela corre aqui, pensa uma água boa, limpinha, daquela mina ali corre uma areinha de dentro ó, bem interessante isso aqui. Olha aí ó, o carreiro corre pra lá pessoal, segue em frente. Aí pessoal, aqui ó, tem uma pequena moita de buritirana, que é essa palmeira aí. Aqui também tem bacaba, olha lá, aquilo lá é bacaba. E aqui é a passagem onde o bicho passa. Aí pra baixo é descendo, vocês podem ver que já começa clarão ali ó, que desce a serra aí pra baixo. Aqui nós não estamos no topo, nós estamos quase no topo aqui dessa mina. Pessoal, demorei um pouco a botar os vídeos devido a problemas diários de todo mundo, né? Trabalho, essas coisas, mas eu tô retornando com o canal pessoal. Quero ver se eu consigo dessa vez manter firme os vídeos, pelo menos um vídeo por semana. E é isso aí, ficam aí com o vídeo, um forte abraço. Curte um pouco aí da natureza aí ó. A maravilha aqui como é que é aqui. E essa água maravilhosa, cristalina pessoal. E é isso aí, um forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês. E é isso aí, um forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês. E é isso aí. 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 E é isso aí.